Olá pessoal, doutor Nicolas Coelho por aqui e voltamos com vídeos educativos aqui no YouTube tanto da parte médica como principalmente da parte oftalmológica. Nesse vídeo, eu vou fazer vários vídeos a partir de agora de acordo com algumas dúvidas nos comentários que vão surgindo. Então, infelizmente ou felizmente, eu tenho recebido bastante comentários e não dá assim tanto tempo de eu responder todo mundo, todos os comentários. Então, às vezes eu vou fazer vídeos que vai responder um monte de gente, né? Porque às vezes eu estou respondendo comentários, eu passo umas 4 horas respondendo umas 60 pessoas e aí o YouTube bota a notificação. Ah, parabéns, você recebeu mais 80 mensagens. Então é difícil, realmente. Espero que vocês compreendam. Uma das dúvidas que muita gente pergunta é sobre... Doutor, todo mundo pode usar lentes de contato? Não, não pode. Depende muito. Primeiro, para se usar lentes de contato, você tem que ter um olho normal, com uma lubrificação ocular boa. Você não pode ter, por exemplo, existem pessoas com doenças reumatológicas, como espondilite, anquilosante, artrite reumatoide. Ah, doutor, o que tem a ver isso? Essas doenças diminuem bastante a produção da lágrima do olho. Então, você com uma produção baixa de lágrima, é difícil você se acostumar com lente de contato. Você vai achar que a lente está incomodando, está ardendo, é algum problema com a lente. Mas, na realidade, não é problema com a lente, e sim com a parte da lubrificação do seu olho. Então, esses pacientes com artrite reumatoide, espondilite, anquilosante, ou qualquer problema reumatológico que afete a produção da lágrima, né, ele não deve usar lente de contato. Pacientes com síndrome de Jogren, síndrome de Jogren é uma síndrome que também resseca muito o olho. Então, esses pacientes não devem usar lente de contato. Pacientes que usam Roacutan, isotretinoína, que é um remédio para tratar espinha, esse remédio tem um dos efeitos colaterais que resseca muito o olho. Inclusive, antes de usar ele, o médico dermatologista normalmente pede um exame que chama teste de Schimmer, que é feito pelo oftalmologista, e justamente para ver a quantidade de lágrima do paciente. Se o paciente já tem uma quantidade de lágrima baixa, às vezes ele até contraindica usar esse medicamento. Normalmente, ele usa esse medicamento quem tem uma condição de lágrima normal, porque normalmente esse medicamento resseca muito o olho, muito, muito. Então, quem está usando, quem tem o olho normal, a lubrificação normal, mas está usando Roacutan ou isotretinoína, ele deve não usar lente de contato no período que estiver usando o Roacutan ou a isotretinoína. Tá bom? Roacutan é um nome comercial, isotretinoína é um nome da substância. E já aproveitando esse gancho, indo para esse outro assunto, né? E para pacientes que já tem um problema na lágrima, não deve-se usar o Roacutan, porque o Roacutan diminui muito a quantidade de lágrima, resseca muito e pode dar uma ceratite ou uma úlcera de córnea, podendo até perder a visão do paciente. Quais outros problemas, doutor, pode contraindicar o uso de lentes de contato? Dependendo do tamanho do pterígio, pterígio é aquele, é aquela, aquela vermelhinha no cantinho do olho, assim, é o pterígio. Então, quem tem um pterígio grau 2, grau 3, que é um pterígio bug maior, não se deve usar lentes de contato, tá? Aquele, é aquele vermelho que fica no cantinho do olho. Para quem está se perguntando aí por que eu estou de luva aqui, gente, eu trabalho muito, inclusive, final de semana, feriado, dia de semana, e eu viajo muito, 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 muito. Então, aqui na região onde eu moro é muito quente. Então, ela, ela, eu não tenho tanta paciência de ficar passando protetor nas mãos, eu passo protetor no rosto e sol. E quando eu viajo, a mão fica, assim, exposta aqui, ó, ao sol, ó. E eu não quero ter câncer de pele na mão. Então, é, é, eu prefiro usar a luva do que ficar melecando tudo de protetor solar e, mesmo assim, não faz o mesmo efeito, a luva protege mais. É, por exemplo, agora está mais de 30 graus aqui e são 10 horas da manhã ainda. 11 horas, desculpa, 11 horas da manhã. Então, só, é, pacientes com pterígio não se deve usar lentes de contato. É, o que mais podemos citar? Pacientes que fez algum procedimento na córnea, nessa parte da frente do olho e ainda não está bem tratado, não está bem cicatrizado, não se deve usar lentes de contato. É, mas, basicamente, esses são os principais, essas são as principais contraindicações para o uso de lentes de contato, tá? É, normalmente, pacientes, assim, que, pacientes que têm uma visão normal, é, eles podem usar lente tranquilo, não dá problema nenhum. Eu uso lente, eu não fiz a minha cirurgia refrativa, porque o meu grau é pouquinho, 0,75 é pouco. Então, não vale a pena se submeter ao risco de uma cirurgia. Se eu tivesse, por exemplo, 3 graus de miopia, eu faria. É, mas o meu é 0,75, então não vale tanto a pena. Aí, eu uso lentes de contato ou uso óculos. Por exemplo, esse óculos aqui é um óculos solar, mas é um óculos com grau. Então, é, quando eu vou fazer algum esporte, fazer motocross, é, é, tomar banho de piscina, mar, eu gosto de lentes de contato. Então, é, eu uso lentes desde os 16 anos. E, nunca tive problema de infecção grave, de, é, úlcera de córnea, nada. Então, o que que você deve fazer? Se você lavar a mão antes de botar e tirar a lente, usar a lente na validade e usar a lente quando, é, quando guardar ela no estojinho, for com uma solução própria para lentes de contato e ficar sempre renovando aquela solução, você não vai ter problema. E também não dormir com a lente. Apesar de alguns fabricantes falarem que pode dormir com a lente, não se deve dormir com a lente, porque a oxigenação do olho à noite é bem menor, né? A lágrima é bem menor. Então, não se deve dormir com a lente de contato, tá? E, para quem usa, como eu, que uso lentes esporadicamente, o ideal é usar aquela lente One Day, né? Existe até uma da Johnson, bem famosa, chama Acoville One Day. É de um dia só. Ela vem numa caixinha com 30 lentes. E essas 30 lentes, cada lente vai durar um dia só. Então, você coloca de manhã, pode ficar o dia inteiro. E depois você descarta ela. Não precisa de estojinho, nem solução, nem nada. É bem segura. Se ela se contaminar na piscina ou no mar, você vai jogar fora mesmo. Então, é muito bacana. Muito bom mesmo. Super indico Acoville One Day, da Johnson & Johnson, viu? E tem dela também para astigmatismo, que é a lente Acoville One Day tórica. Então, muitas opções para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, dê uma força. Nosso canal é super difícil de aumentar os inscritos. Por quê? Porque nosso canal tem cirurgias, tem sangue. Então, a plataforma não deixa pessoas abaixo de 18 anos se inscrever no nosso canal. Mas, mesmo assim, agradeço muito que já estamos alcançando 4 mil inscritos. Isso para um canal que tem muito sangue, muita cirurgia, é algo muito significativo. Tá bom? Muito obrigado e dê uma força aí. Um grande abraço a todos.